A casa do Silas Malafaia não caiu não, ela desmoronou, virou pó. Agora o Silas Malafaia é imune a todo esse sistema e eu vejo que costura muito bem nos bastidores da política. Porque desde Lula até Kassab, até Bolsonaro passando por Bolsonaro e agora ele chega no Tarcísio. Ninguém sabe quem é ela, ela tem canal no YouTube? Passa aqui pra mim no WhatsApp. O que nós conseguimos enxergar diante dessa cena? Um escalador social político, que ele está simplesmente fazendo campanha para aqueles que estão no poder e para aqueles que estão mais fortes naquele momento. Todos aqueles que se tornaram fracos, que se tornaram uma presa fácil do sistema e que ele sabe que ele será engolido pelo sistema e não vai ter Cristo que vai salvá-lo, abandona. Sabe o que é mais engraçado? É que parece que o Silas Malafaia se implodiu. Ou seja, a explosão foi de dedo pra fora. E detalhe, meus amigos, eu acho que demorou muito, viu? Somente aquelas pessoas mais cegas nunca perceberam o desvio de caráter que o Silas Malafaia tem. E agora, uma analista política da Gazeta do Povo, ela fez uma análise muito precisa sobre o que de fato está por trás do Malafaia, quem de fato é o Malafaia e como esse fenômeno marçal serviu para desmascarar até mesmo aquilo que nós estávamos considerando direita verdadeira. Eu não acredito mais em nenhum desses políticos há muito tempo, porque com esses conchavos que fazem, tramitam aí nos corredores de Brasília, eu não acredito em nenhum de vocês. Nenhum de vocês merecem a confiança de ninguém aqui. E isso não é culpa do povo, é culpa... Político não exige confiança, político exige resultado. Tu vai lá e vota a favor da gente ou tu passa pra outro. É assim que funciona a política, isso de confiar, mas não é casamento não, cara. É voto, esse cara não fez o certo, vota em outro. Meu Deus. De vocês, que é o que vocês fazem. Porque nós sabemos hoje o que vocês fizeram no verão passado. E ela inclui aí, né, o Tassísio, o próprio Bolsonaro e o Malafaia em si, né, de como tudo isso faz parte de um grande jogo sujo, onde eles agora estão em um processo autofágico, ou seja, estão se devorando um ao outro. Você pode não gostar do Marçal. Eu também sempre tive muitas críticas a ele como coach, mas você precisa admitir que essa candidatura dele para a Prefeitura de São Paulo serviu para tirar muitas máscaras. Vamos ouvir aqui. Eu não acredito em nenhum de vocês. Nenhum de vocês merecem a confiança de ninguém. Bom, perceba que ela dá um recado direto, né, ela fala na segunda pessoa, vocês. Ou seja, a Gazeta do Povo é um jornal conhecido, né, principalmente por dar uma cobertura para a direita, meio que segurar a bronca e mostrar o contraponto dos ataques que a direita sofre, né. A Gazeta do Povo sempre fez uma ótima retaguarda ali durante o governo Jair Bolsonaro. No entanto, com os escândalos que estão aparecendo, com as máscaras caindo, nem a Gazeta do Povo está conseguindo segurar mais a onda. Olha, não acredito mais em vocês. E aqui a analista está mandando um recado direto e claro para políticos de direita. Foi isso mesmo que você ouviu. Somente para políticos de direita. E isso não é culpa do povo. É culpa de vocês, que é o que vocês fazem, né. Porque nós sabemos hoje o que vocês fizeram no verão passado. O Silas Malafaia, ele falou, né, como o chefe do Bolsonaro. Ou seja, eu sou o chefe do Bolsonaro, eu sou o padrinho do Bolsonaro, defendi o Bolsonaro até agora, comprei a briga do Bolsonaro, subi no palco para o caminhão da Paulista, do qual eu organizei todas as manifestações. Uma pausa aqui. Quando ela fala, ah, ele falou como se fosse o dono, o patrão aí do Jair Bolsonaro. Por que que ela usa essa expressão, falou como patrão? Porque a verdade é que o Jair Bolsonaro, ele tem que bater continência para o Silas Malafaia. E diferente do que você acredita, ah, porque o Malafaia sempre tomou a frente, porque o Malafaia sempre defendeu o Bolsonaro, porque o Malafaia sempre foi um representante da direita. Não, não é por isso não. Vou ser direto, reto e claro para vocês aqui. O Malafaia, ele é pau-mandado do centrão do sistema, tá? Ele sempre gostou de estar dentro de governos, e para estar dentro de governos, para estar por trás do poder, ele faz de tudo. Ela vai falar isso aí na análise dela, tá? E ele se tornou o moleque de recado e aquele que faz o trabalho sujo, amando nesses caciques políticos, né? Minha desconfiança é o Kassab. Então, o Malafaia, na hierarquia, ele também mandava no Bolsonaro. Mas ele não mandava porque ele era o Malafaia, é porque ele era a voz daquele que manda no Bolsonaro. Ou seja, a desconfiança é que também seja o Kassab. Na Auri Verde, um hacker, numa entrevista lá ao Pitoli, ele disse que foi contratado por um grande político paulista, muitos desconfiam que seja o Kassab, e que ele pegou ali, hackeou todas as contas, né? Da família Bolsonaro, que descobriu tudo. Há quem diga, há quem diga, que aquela história de rachadinha, isso e aquilo e tal, foi justamente a coleta desses dados que foi mandado para a mídia. Tem muita gente aí que teoriza bastante em cima disso. Supõe-se que ele... Ah, pelo amor de Deus, né, mano? Vamos teorizar sobre qualquer coisa agora, né? Ai, ai, ai. Agora, se o cara tá hackeando o Bolsonaro, é porque ele não manda no Bolsonaro, porque o Bolsonaro não pode ser mandado, né? Ai, 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 se o Malafaia caiu a máscara, é porque ele bateu de frente com o Bolsonaro, só e só. Pode deixar diferente, pode não gostar do Bolsonaro. E o descobrir de coisas, né, não quer dizer que seja o Jair, ou que seja alguma coisa, podemos dizer sim, literalmente falando, criminoso. Ai, tá passando por não pro Jair Bolsonaro? Não, eu tô falando de uma situação hipotética. Mas determinada coisa pode se transformar em algo criminoso, a depender de quem seja. A depender de quem vai interpretar os fatos. Então, Jair Bolsonaro, ele tá comendo na mão desse grande político, né, que mandou aí hackear ele. Essa é uma teoria. E aí, ele acaba fazendo tudo que esse político quer. E o recado ali, pra quando o Bolsonaro quer dar uma bronca no Bolsonaro, quando esse chefão, quando esse cacique político quer dar uma bronca no Bolsonaro, ele usa ali o Silas Malafaia. Agora, o Silas Malafaia é imune a todo esse sistema, e eu vejo que costura muito bem nos bastidores da política. É interessante, né? O Silas Malafaia, de todos, né, parece que é o único que não sofre nenhuma espécie de retaliação, você já percebeu? Lá atrás, bem no passado, houve um escândalo do Silas Malafaia, envolvendo recebimento de dinheiro aí, estranho e tal. E o Silas Malafaia, não, foi dízimo, eu não tenho culpa se a pessoa que deu o dízimo, pra mim, tá envolvida ou não com alguma coisa errada e tal, enfim. E o que que acontece? O Silas Malafaia, com o passar do tempo, sempre se demonstrou ter uma espécie de costa quente. Ou seja, é uma pessoa que não manda, mas é uma pessoa importante, pelo menos até esse momento, para quem manda. É que é o seguinte, não tem como parar o Silas Malafaia, não é como chegar em qualquer outro político, inclusive o Marçal e caçar o mandato dele. É isso, velho. Você vai fazer o quê? Impedir ele de dar as palestras dele? O Silas Malafaia, assim como Jair Bolsonaro, está prestes a ser descartado pelo sistema. É simples assim. O sistema, ele já está descartando o Silas Malafaia. Mas já? Achei que já tinha acontecido, quando tornou ele inelegível. mandando ele fazer esse trabalho kamikaze, porque o sistema quer tirar o foco de Jair Bolsonaro para 2026, né? Ainda que ele continue inelegível, quer trazer aquela devoção da direita, aquela devoção direitista para o Tarcísio, que é o candidato do sistema. Desde Lula até Kassab, até Tarcísio. Por que Tarcísio é o candidato do sistema? Porque o Tarcísio é foda. Porque eles não conseguem parar o Tarcísio. Porque o Tarcísio é imune todos os ataques que usam contra o Bolsonaro. É por isso que agora o sistema tem seu candidato. O Centrão, eles são parasitas. Eles precisam de alguém para sobreviver. Eles precisam de um nome para sobreviver. Não é eles criando o Tarcísio. É porque o Tarcísio está trabalhando e eles falam, ó, vocês fecham comigo ou vocês estão fora. Então, é assim que tem que tocar na banda. e até Bolsonaro passando por Bolsonaro e agora ele chega no Tarcísio. O que nós conseguimos enxergar diante dessa cena? Um escalador social político que ele está simplesmente fazendo campanha para aqueles que estão no poder e para aqueles que estão mais fortes naquele momento. Todos aqueles que se tornaram fracos. Assim como todo mundo na esquerda, né? Todos são psicopatas aproveitadores. As pessoas falam, ah, então o fulano foi ameaçado e virou de esquerda. que se tornaram uma presa fácil do sistema e que ele sabe que ele será envolvido pelo sistema e não vai ter Cristo que vai salvar, abandona, abandona. É a descrição mais óbvia que alguém já fez do Silas Malafaia. Mais desenhado do que isso, impossível. O próprio Olavo de Carvalho no ano de 2020 disse a mesma coisa que essa analista política está falando. Silas Malafaia não é amigo de Bolsonaro. Bolsonaro abre o olho. o Silas Malafaia é um agente duplo. O Silas Malafaia ele estava com Lula, partiu para o Alckmin, andou colado com o Kassab e ainda come na mão do Kassab, né? Recebe ordens do Kassab e agora ele está indo para o Tassísio meio que largando Jair Bolsonaro, mas está indo para cima do Tassísio. Por quê? Porque o Kassab é que está caciqueando, é cacicando. Enfim, que é a espécie de cacique. A vida política do Tassísio que é o candidato da direita entre aspas do sistema. do Bolsonaro, mesmo diante do que disse Silas Malafaia, eles se calaram e ainda por cima disseram que respeitam o que disse Silas Malafaia. Para vocês verem o quanto Bolsonaro está ligado diretamente a ele. Bolsonaro voltou para o Brasil. Na verdade, essa ligação como eu falei para você é uma ligação de carrasco e prisioneiro. Não tenho outro exemplo para poder desenhar a situação para vocês. Bolsonaro é refém, prisioneiro de um cacique grande dentro da política e o Silas Malafaia é aquele que vigia a cela. É aquele que leva comida, é aquele que leva água, é aquele que aplica o castigo, é aquele que está e chega no pé do ouvido dele ó, tem que fazer isso aí, viu? Se não fazer, já sabe. Então assim, perceba como as peças vão se encaixando e como o Marçal ele tentou alertar isso o tempo todo e foi tratado como o invejinha, o traidor da direita e tal e como as peças agora vão se encaixando. Isso aí que ela está falando aí agora, assim como o Olavo de Carvalho, eu já havia notado há muito tempo, mas o que acontece? Quando eu falava, as pessoas elas não tinham fatos tão escandalosos para poder fazer assimilações e entender o que estava acontecendo. Era algo muito das entrelinhas, você tinha que ter uma visão política muito apurada para entender toda essa jogada do Silas Malafaia. Você entendeu? Minha filha dormiu, gente. E o próprio Olavo de Carvalho já tinha notado isso. Só pesquisar aí que vocês vão ver. Pais deveriam ter voltado para o Brasil diante do cenário que foi estabelecido como esse, porque é o cenário de um Estado coercitivo, o Estado persecutório, o Estado autoritário e totalitário que tem como único objetivo remover e destruir todos os seus opositores políticos e ideológicos. Custe o que custarem. Você nunca parou para pensar? Bolsonaro, ele fugiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, fez uma arrecadação de PICS, arrecadou muito dinheiro, ele podia ter ficado por lá. Conhecendo a postura de Jair Bolsonaro, por que ele voltou? Ah, não, é porque ele voltou para lutar pelo Brasil, será? Não, meus amigos, não, desculpa, esse negócio está frouxo, o negócio aqui da câmera está frouxo, e eu não arrumei. Será que foi isso mesmo? Acho que não, hein? Espera aí, deixa eu botar o carro na garagem aqui, segura aí que eu vou continuar, tá? Enquanto eu vou fazendo a manobra aqui para botar o carro na garagem, eu vou pedir para você já deixar o seu like, seu comentário, tá? Para ajudar aí no engajamento, compartilhe esse vídeo, manda para pelo menos um amigo seu que já ajuda bastante na divulgação, beleza? Então, eu peço a você essa ajuda, tá? Eu estou indo bem devagarzinho aqui na manha, tá? Para não acordar essa horinha, ela só dá dormindo assim, gente, só dorme com essa voltinha de carro que a gente dá aqui. Bom, vamos lá. Onde eu estava mesmo? Ah, tá. O Jair Bolsonaro, ele só voltou para o Brasil mesmo, sabe? Ele poderia ter pedido asilo político, né? Ele só voltou para o Brasil com a desculpa de que tem que lutar pelo povo brasileiro, porque ele está comendo na mão de alguém, é simples assim. Alguém bateu um zap para ele. Muito provavelmente foi o Silas, né? O Carrasco, o agente penitenciário, o Bolsonaro. Você vai ter que voltar aí, brother. Não, cara, eu não estou mais no poder, eu já fiz tudo que vocês queriam. Eu não estou mais no poder, não, você não está no poder, mas seu capital político ainda interessa o chefe. Você vai ter que voltar para cá, filho, vai ter que passar esse capital político tudo para a gente, porque senão, né, já sabe, né? Já sabe. Se o Bolsonaro fosse assim, somente uma pessoa que cumpre missões, por que ele estaria brigando com o Valdemar agora? Ele estaria tentando limpar o PL agora. Ele viu como está a coisa, tá? Ele viu que a coisa está feia que o central está lá e que o mundo corrupto está lá. E ele vai fazer o que ele pode. Só que o mesmo eu disse, se, se for assim, se caçarem ele, ele não pudesse ser candidato a mais nada, né? Então, ele mesmo vai desistir da política. Vai largar isso. Vocês vão ficar me usando? Então, não vão mais me usar. Mas o mesmo está tentando. eu acho isso é muito fraco, é um ataque muito fraco contra o Bolsonaro, dizer que, ah, ele só, ele só se importa com ele mesmo. Não, vai lá e se candidata à presidência, meu amigo. Vai lá e faz melhor. Você sabe que a gente sabe, hã? E às vezes não é nem coisa do Bolsonaro, às vezes é coisa dos filhos dele, ou seja, não o que for. A verdade é que a gente não sabe, mas que tem alguma coisa, tem, porque não faz nenhum sentido diante dessa situação de aí Bolsonaro voltar para o Brasil. O que fizeram? Bolsonaro decidiu... E as milhares, milhares de prefeituras que o Bolsonaro influenciou, não faz nenhum sentido. Ele só apoiou o candidato do Centrão e só existe o Nunes em São Paulo, né? Beleza, né? Cara, acho que é um ataque meio covarde isso. Voltar. Decidiu fazer compromissos com aqueles que eram seus inimigos declarados, achando que ia se prevalecer ou que ia ser protegido por essa casta origar. Não, Bolsonaro não veio porque ele achou que ia ser protegido. Bolsonaro voltou porque foi chantageado, simples assim. Obviamente que alguma proteção foi oferecida a ele. Não, você vem, vai fazer tudo que a gente quer, ninguém vai mexer com você, mas você vai fazer o que a gente quer. Só que você não pode fazer compromissos e fazer acordos políticos com aqueles que querem te destruir. Porque se é do altar, eles irão te destruir. E aqui, tem todo um povo no meio de esse povo, né? Que estaria fazendo a torcida para um político, defendendo o político, defendendo o outro, quando esses políticos estão levando. E aqui eu digo todos sem exceção. Bolsonaro, ele só pensou nele mesmo. Uma grande prova disso foi o que aconteceu em 8 de janeiro. O povo na porta dos quartéis também. Uma palavra dele poderia ter resolvido tudo isso, mas por que que não fez? Ele não fez porque ele queria ganhar tempo, mostrar poder, mostrar que tinha moeda de troca, mostrar que uma palavra dele, o país, poderia entrar numa carnificina. Então, ele usou esse povo para poder ganhar tempo. Porque se ele realmente tivesse preocupado com o povo, ele já falava, gente, acabou a eleição, a gente perdeu. Ah, mas isso aconteceu... Não, 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 pessoal, isso é uma outra discussão. se for para ter essa discussão, a gente vai ter em outro momento. Agora é o momento da gente sair, entregar o poder, passar, ó, cada um volte para suas casas, beleza, vamos aí fazer uma oposição bacana, tal, ó, sai da porta do quartel, beleza, ou, estou sabendo aí de um pessoal que no 8 de janeiro está querendo fazer alguma coisa, então, não façam, vão para suas casas e tudo mais. Mas não, ele deixou a coisa chegar ao extremo. Todo esse consórcio político é que agora está estabelecido nas principais capitais do Brasil porque o sistema escolhe aqueles que eles querem. É isso aí, o sistema escolhe aquele que eles querem. Bolsonaro foi uma surpresa em 2018, para recapitular, é, o próprio Lula, vocês devem lembrar do Lula mesmo na entrevista, falando, não, não acho que Bolsonaro vai ser eleito, não, porque eles desacreditaram da internet, assim como a, 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 a mídia convencional desacreditou da internet, achou que na internet não ia virar o que virou, a mesma coisa, o fenômeno Bolsonaro, a mesma coisa também aconteceu com o Pablo Massal, engraçado, é que Jair Bolsonaro subestimou o Pablo Massal da mesma forma que ele foi subestimado, e aí o que acontece, o fenômeno Bolsonaro alavancou, eles não tinham um plano B, Bolsonaro se elegeu, só que o sistema todo aparelhado e Bolsonaro, pelo andar da carruagem, a gente vê, né, que tinha uma espécie de rabo preso também, mesma coisa aconteceu agora, ninguém dava nada pelo Pablo Massal, subestimou o Pablo Massal, achou que o teatro das tesouras ia acontecer, ou seja, os candidatos do sistema iriam lá vencer um ou outro e tal, dar aquela falsa sensação de democracia e tal, né, democracia no sentido de escolha, só que há dois esquerdistas que estão agora no segundo turno, né, o jogo do sistema, e aí o Pablo Massal alavancou, e eles não tinham um plano B, então esse desespero aí agora, só entra no poder que o sistema quer, e quando alguém consegue burlar o sistema, o sistema, ele tenta devorar essa pessoa, ele tenta derrubar essa pessoa, a todo custo, aconteceu com o Jair Bolsonaro, está acontecendo agora com o Pablo Massal, e o Tarcísio, para quem ainda não entendeu, é o candidato a presidente do sistema, ah, se ele não serve presidente e sair como governador de novo, é o candidato do sistema, é triste. É o candidato do sistema porque o sistema está corroído, porque o sistema precisa do Tarcísio, se o sistema não tiver o Tarcísio, o sistema não existe, tá, então assim, é a arte, continua sendo a arte do possível, a outra opção é todo mundo largar a política, né, e se Bolsonaro largar a política, eu acho que é o fim da política mesmo no Brasil, o centro vai dominar para sempre, e acabou, é isso, tá, então assim, vocês podem odiar o Bolsonaro, cara, tá, mas se ele está lá fazendo, continua trabalhando, continua correndo cidade por cidade, e continua apoiando pessoas da direita para o segundo turno, eu acho que é a hora da gente começar a parar de culpar Tarcísio e Bolsonaro, arregaçar as mangas, e quem sabe começar a formar uma base da direita, né, ou vamos esperar mais uma década para que mais algum salvador da pátria apareça e a gente culpe ele por tudo, então essa é a minha opinião, tá, o do apenas minha opinião, que é o nome do canal dele, tá na descrição, fortalece lá no like mesmo, que você não concorde com tudo, e até a próxima, tchau, tchau,